E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Stormer. Tudo bom, pessoal? Bom, rapidamente me apresentando. Eu sou operador profissional desde 1998. Já operei Forex, já operei futuros, opções, opções a seco, trava de alta, trava de baixa, de tudo. E hoje, basicamente, a minha principal atividade é atuar como Swing Trader, que são operações de gráfico diário, gasto de 60 minutos. Também opero bastante como Position e um pouquinho menos como Day Trader. Minha função aqui com vocês, basicamente, é a gente conversar sobre táticas, ideias e estratégias que possam ajudar vocês a ter um desempenho melhor dentro do mercado. Bom, o tema de hoje, basicamente, o tema de hoje foca nitidamente em hábitos de traders vencedores. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes de nós conversarmos sobre isso, não se esqueçam de dar um like, não se esqueçam de dar um joinha. Ajuda bastante aqui a divulgação do nosso trabalho, para que a gente possa imediatamente conversar um pouquinho mais. E também aproveita para se inscrever no canal, para quando acontecer qualquer vídeo meu, você já receber imediatamente o vídeo observado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre hábitos de traders vencedores. Primeiro, o hábito que eu preciso deixar muito claro para vocês. Tudo é uma questão de mentalidade. O que eu quero dizer com isso? Se você disser assim, olha, eu vou conseguir. É bem provável que esteja certo. Se você me disser assim, Stormer, não vou conseguir. É bem provável que você também esteja certo. Ou seja, se você estabelece uma mentalidade que, cara, é muito difícil, eu não tenho como. Acabou. Tu já entrou derrotado e realmente tu não vai ter como. Se estabelecer uma mentalidade de, eu vou aprender a fazer direito, e eu vou fazer direito, e vai dar certo. Bem, provavelmente, tu vai conseguir atingir aquilo que tu quer. Então, só uma coisa que eu sempre comento, muitas e muitas vezes com a Carol. Carol, se eu te perguntar uma coisa e tu me respondendo não sei, está errado. Está errado. Tua mentalidade está errada. Tu até pode dizer o seguinte, olha, pai, isso que tu está me perguntando, eu não sei como é que faz agora, mas eu vou aprender. Eu não aceito que ela me diga, eu não consigo. Quando ela fala, eu não consigo, eu falo, ok, se tu não consegue, com certeza tu não consegue. Nem nunca vai conseguir. Não existe não conseguir. Existe você não ter coragem para desafiar aquilo, e tentar buscar aquilo, e aí se dar por derrotado. Ou existe você, não, realmente eu consigo, eu vou atrás, eu vou estudar, eu vou fazer certo, eu vou me esforçar, e eu vou conseguir atingir aquilo. E a responsabilidade dos resultados de traders são suas. Não são minhas, não são de ninguém, não são de ninguém que você siga as dicas, não. A responsabilidade de todo resultado é seu. Seja o lucro, seja o prejuízo. Você teve lucro? Parabéns. Você teve lucro? Você teve prejuízo? Vamos rever? Tem que rever o que foi feito errado para que isso não aconteça de novo. Então, mentalidade é o primeiro aspecto que eu vejo que traders vencedores têm e que traders perdedores não têm. O trader vencedor, ele não fica fazendo piadinhas sobre si mesmo. Tipo assim, ah, lá vou eu fazer mais um trade, vai dar errado. Lá vou eu tomar mais um stop. Não, o trader vencedor, ele não perde tempo com esse tipo de bobagem. O trader vencedor, ele está focado em eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero fazer meus trades da maneira correta, cada vez melhor. Ele não está pensando em ai, como eu sou perdedor, ele não fica chorando. Isso não existe. O trader vencedor não fica chorando o trade que aconteceu. Mentalidade número um de um trader profissional. Fazer dinheiro é mais importante do que estar certo. Para o trader profissional, o mais importante é fazer dinheiro. Não é estar certo. Então, se ele fez uma entrada e o mercado aciona o stop dele, ele não tem nenhum problema em estopar aquela operação, sair daquele mercado, mesmo que ele acreditasse que o mercado ia subir muito ou que ia cair, ele fecha a operação onde o mercado mandar. Porque o que interessa para o trader profissional não é eu tenho certeza que isso vai subir, então eu vou comprar aqui. Eu não vou estopar. Eu vou baixar um pouco o meu stop. Eu vou desligar um pouco o meu stop. Eu vou deixar o meu stop mais longo. Não, isso não interessa ao trader profissional. O que interessa do trader profissional é fazer dinheiro. Deu o sinal de entrada, deu o stop, ele fecha a posição. Ponto. Sem nenhum problema com isso. Aquele fechar a posição não significa para ele um desafio à sua pessoa, à sua inteligência, ao seu ser humano. Não. O mercado mandou eu comprar aqui, eu comprei, mandou eu estopar aqui, eu estopei. Ponto. E vão procurar um outro sinal. E se der um sinal de reversão, ele reverte a posição. E não tem nenhuma, absolutamente nenhum ego influenciando a sua tomada de decisão. Ele tem o que o gráfico está mandando ele fazer, o que o mercado está mandando ele fazer. Então, essa é uma característica fundamental do trader profissional. Não tem ego. Ele não opera com ego. Ele não opera querendo se mostrar. Eu sei para onde é que o mercado vai. Eu sei o que eu estou fazendo. Não. Ele opera para fazer dinheiro. Mentalidade número dois. O trader profissional entende que o gráfico é um espelho de onde os outros traders estão se empilhando para comprar ou para vender. Então, quando ele olha um gráfico, ele não olha um gráfico sobre a perspectiva de onde é que está a média móvel, onde é que está a linha de extensão de alta, onde é que está o suporte, onde está a resistência. O que ele está olhando basicamente é onde é que eu tenho traders comprando, defendendo, onde é que eu tenho vendedores defendendo, onde é que estão os stops dos que estão comprando, onde é que está o stop de quem está vendendo. E eu vou operar em cima desses sinais. Onde é que eu consigo tomar uma posição que tem um risco pequeno para um alvo longo? Por exemplo, um trader profissional, olhando esse gráfico aqui do Banco do Brasil, gráfico feito hoje, inclusive, ele olharia aqui esse movimento de alta importante, olharia um recuo, ele viu que os compradores defenderam essa região, voltou a subir, aí aqui em cima do topo anterior entrou uma venda nesse candle vermelho, os vendedores venderam mais na perda dessa mínima, e aí de uma hora para outro mercado consegue romper essa máxima aqui, a máxima desse candle vermelho. E isso aciona o stop das pessoas que venderam. Só que ao mesmo tempo ele pensa o seguinte, ok, quem comprou neste candle branco, onde é que está o stop dos traders que tomaram posição neste candle? Será que eles colocaram seus stops aqui embaixo? Não é um stop muito longo ficar aqui embaixo? É um stop muito longo. Se perder essa mínima aqui não vai acionar o stop de todo mundo que comprou nesses 15 minutos? E eu poderia inclusive pensar em uma venda aqui com um stop acima dessa máxima aqui para eventualmente buscar talvez esta região aqui que é a região principal que os compradores defenderam ao longo do dia inteiro? Então ao final de cada candle o trader personal se pergunta assim, onde é que está o stop dos que compraram? E onde é que está o stop dos que venderam? Onde está a zona de stop que se for acionada vai disparar muitas ordens? Onde é que os traders estão se empilhando na ponta da compra e se empilhando na ponta da venda? Olha o que acontece logo depois. O que é no seguinte o mercado perde a mínima, aciona os stops de todo mundo que compraram nesse candle e o mercado vem recuando e o cara entra vendido, 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 aí a medida que se aproxima deste primeiro nível ele já começa a deixar o stop mais curtinho porque chegou próximo de uma zona de compradores e quando perde essa zona, bom, agora a próxima zona de compradores está aqui embaixo. Eu vou buscar meu alvo aqui embaixo e quando bate aqui começa a aparecer essas sombras inferiores aqui ele está vendo que os compradores começaram a defender forma esse inside bar quando rompe esse inside bar para cima liquida a operação de compra de venda. Então a ideia de um trader profissional sempre é onde os compradores estão colocando seus stops onde os vendedores estão colocando seus stops onde eu posso tomar uma posição com risco baixo e com um alvo bem longo bem longo seja para day trade seja para swing trade seja para position mentalidade número 3 já ligada com a mentalidade número 2 um trader profissional sempre que ele entra no mercado ele entrou no mercado em um trade ele sabe onde é que está a saída dele e onde é que está o alvo dele não existe trade sem plano e o que é um plano? em que ponto eu vou comprar ou vender em que ponto eu vou fechar a posição seja no prejuízo ou seja no lucro e quanto de dinheiro alocarei em cada posição é isso que os traders vencedores fazem sistematicamente todos os trades deles tem um plano ponto de entrada ponto de stop ponto de saída quantidade de capital colocado sistema utilizado isso sempre acontece na mente de um trader profissional não existe ele entrar num trade e você sabe onde é que ele vai sair não existe ele entrar em um trade e você sabe onde é que está o stop dele onde é que está a saída dele quanto é que ele vai perder naquele trade se aquele trade der errado isso eles sistematicamente sabem mentalidade número 4 mentalidade número 4 o trader profissional assume o trade número 6 igual aos últimos 5 trades mesmo que ele tenha tomado um loss no primeiro no segundo no terceiro no quarto no quinto trade enquanto ele está dentro do controle de risco dele ele vai tomando os trades sem essa de pô ele vem stop não opero mais o próximo ah estou com medo de operar o próximo ah vou entrar no próximo trade com medo vou entrar não isso não existe na mentalidade de um trader profissional ele sabe que a estatística do sistema dele ele vai ter entre 60% a 70% de acerto ele sabe então que ele tem que assumir os sinais só que ele também sabe que ele tem que sobreviver o suficiente para que ele consiga ganhar a estatística dele o que significa que muitas e muitas vezes logo depois eu vou montar uma outra mentalidade o trader profissional faz o seguinte ele tomou uma operação o trade foi no lucro beleza tomou uma operação o trade foi no loss muitos traders profissionais fazem o seguinte tomei um loss no primeiro trade o próximo trade eu entro com metade do capital tomei mais um loss no próximo trade com outra metade do capital ou seja ele vai reduzindo o tamanho das posições enquanto ele estiver errando trades e aí quando ele começa a acertar mais trades ele volta ao tamanho da posição natural então o trader profissional precisa ser resiliente talvez resiliência seja uma das principais características de um trader vencedor é o cara não se deixar abater o cara não se deixar esmorecer não ficar frustradinho e sair das posições e parar ou se desesperar ou eventualmente começar a operar fora de controle não existe estar fora de controle para um trader profissional ele está sempre controlando calculando o risco calculando os alvos calculando as operações sistematicamente e muitos deles estabelecem limite de número de trades por dia o que é uma coisa apropriada coisa apropriada limite de perda por dia também é apropriado limite de ganho por dia também é extremamente apropriado mentalidade número 5 traders profissionais eles usam os gráficos mais simples possíveis tu não precisa ter um gráfico com 500 ferramentas com as ferramentas mais sofisticadas do mercado com o último indicador com a última não cara eles operam sempre o mesmo papel sempre o mesmo período operacional sempre com gráficos simples de ferramentas que eles estudaram testaram se adaptaram e entenderam e é isso que eles vão fazer sistematicamente eles não vão ficar pulando de setup em setup eles não vão ficar pulando de ativo em ativo eles não vão ficar pulando de modelo operacional em modelo operacional é sempre a mesma forma de operar feita de maneira absolutamente monótona chata previsível e objetiva essa é a mentalidade número 5 mentalidade número 6 3 profissionais e essa talvez seja mais importante todas as mentalidades que eu estou mencionando aqui o trader profissional ele é extremamente paciente com a operação que está indo a favor dele e ele é extremamente impaciente com a operação que não está indo então ele tomou uma operação tomou um trade o trade começou a favor dele ele não tem nenhuma pressa de sair do papel ele deixa o trade evoluir ir para o alvo e é isso que a maior parte das pessoas faz? não a maior parte das pessoas faz o seguinte toma uma posição o mercado sai um pouquinho e já pensa cara eu tenho que lidar a sua operação eu tenho que lidar a sua operação eu tenho que lidar a sua operação porque vai que recue vai que eu entre em loss vai que eu entre na perda e daí o cara mata o trade bom rápido e aí quando o mercado começa a ir contra a posição dele quando o mercado começa a ir na direção do stop dele que o cara pensa cara ele sabe o tiro stop ele sabe o abaixo stop ele sabe o removo stop ele sabe dar um pouco mais espaço para o mercado poder fazer um movimento e voltar para o meu ponto é eu fazer isso então o cara permite que o trade evolua mal caia até abaixo do seu ponto de stop e não permite que o trader vá que o trade vá para o alvo que ele tinha desenhado ele é extremamente corajoso quando o mercado está indo contra ele e extremamente medroso quando o mercado está indo a favor dele esse é o trader perdedor que você não quer ser então novamente a mentalidade número 6 é a mentalidade mais importante que os senhores tem que ter stop em rápido stop em rápido e quando o trade for a teu favor segura segura até o teu alvo stop curto alvo longo stop curto alvo longo quando eu digo stop curto usualmente é um stop que seja dentro do seu controle de risco a maior parte dos trades profissionais erram 60% dos trades 70% dos trades só que quando perdem perdem um pouquinho quando ganham ganham muito então o truque é o truque principal que eles apresentam é quando a operação está indo contra eles bater no stop sai fora a pessoa não está indo a favor nenhuma pressa de sair do truque ó isso aqui por exemplo algumas operações que eu fiz no dia de hoje operações de intradia tá eu fiz 6 operações no DC Futuro hoje 6 observem que das 6 operações feitas no DC Futuro hoje eu acertei 50% 50% acerto só que notem o que é interessante aqui ó a média das operações que deram lucro tá foi de 408 reais e a média das operações perdedoras foi de 240 observem que eu cheguei a perder dois trades consecutivos olha o tempo médio das operações vencedoras 56 minutos o dobro do tempo médio das operações perdedoras 22 minutos observem então que na verdade com 50% de acerto eu consegui produzir um dia de lucro por quê? porque a média de ganho foi duas vezes a média de prejuízo e é isso que os senhores devem fazer quando o trade for a favor de vocês não tenho pressa nenhuma de sair do trade segura um trade até o alvo de vocês quando o trade for contra vocês vocês saiam no stop de vocês bem rapidinho bem rapidinho bem rapidinho mentalidade número 7 o trade profissional sabe que se você está confortável operando você não está operando direito não existe essa história de operar confortável não existe essa história de ter certeza sobre um determinado trade eu nunca entro num trade com certeza com total certeza ah esse troço vai subir vou tomar posição aqui vambora você não existe cara toda vez eu estou no mercado desde 1998 hein pessoal não é pouco tempo toda vez que eu entro no mercado eu entro no mercado com aquele frio na barriga do tipo assim pá será que vai ou não vai será que vai ou não vai porque eu não tenho não tenho certeza de qual trade vai dar certo ou não vai dar certo na melhor das hipóteses meus sistemas operacionais tem 60% de acerto 70% de acerto mas sim eu tenho 30 ou 40% de falha que eu nunca serei quando vai eu nunca vou saber quando vai vir aquela falha eu não tenho como saber é impossível saber qual trade vai dar certo e qual trade vai dar errado o que a gente sabe é que se nós seguirmos o modelo o conjunto da obra dos três vai terminar no lucro mas a gente não sabe o que cada trade individualmente vai representar dentro do conjunto das obras e por que isso é importante saber porque se não se o cara acredita que ele sabe que aquele trade vai dar certo ele vai meter um dinheiro muito maior do que ele podia então por que eu não opero 50 contratos num único trade 100 contratos num único trade porque eu sei que se eu fizer isso e aquele for o trade que der errado aquele tamanho de perda vai me abalar para fazer o próximo trade por mais controle que eu tenha então nós estamos sempre atentos em todos os trades que a gente faz mas nunca em pânico nós estamos sempre desconfortáveis mas controlados olhando para a situação e pensando tentando estudar o que é o melhor movimento a ser feito tentando entender o que cada candle cada vela está nos apresentando está nos mostrando está nos desenhando para que a gente possa tomar sempre uma decisão que não tem como objetivo uma decisão de ganhar dinheiro não o objetivo de cada decisão é fazer a conduta certa em cada momento do gráfico mentalidade número 8 por favor por favor esqueçam esqueçam o conceito de barato ou caro esqueçam esse conceito esqueçam tem ações que estão em centavos e todo mundo fala está muito barato cara se ela está em centavos é porque realmente ela não vale nada mesmo se ela valesse alguma coisa ela não estaria em centavos não existe uma ação muito barata e não existe uma ação que já tenha subido tudo o que poderia ter subido muito cara olha Magalu Magalu é um exemplo disso quem está esperando que essa ação caia não está tendo muita felicidade então assim não existe esse conceito de barato ou caro para o trader profissional o que interessa é esse ativo aqui que eu estou olhando ele tem chance de estar mais caro nos próximos minutos ou nos próximos dias ou nas próximas semanas mais caro do que eu estou comprando agora ou mais barato do que eu estou vendendo agora se a resposta for sim por algum motivo técnico dele ele vai operar então o conceito é pega a tendência e surfa a tendência dá a tendência de alta o papel pode continuar a tendência de alta por muitos e muitos meses ele pode entrar a tendência de baixa e cair por muitos e muitos meses antes de formar um fundo maior então não se compra fundos em queda não se compra fundos em queda e não se vende topos em alta esse conceito talvez seja um dos mais importantes não desafiem o mercado isso mentalidade número 9 é justamente essa compra em tendências de alta vendam tendências de baixa o trader profissional se foca nisso porque ele sabe que o grosso do dinheiro está no mercado em tendência se ele vai operar esse modelo é isso que ele vai estar buscando ele vai estar efetuando compras apenas nos papéis que estão em tendência de alta mesmo que ele seja um trader de volatilidade sim mesmo que o sistema dele seja um sistema de volatilidade sim porque mesmo os sistemas de volatilidade que operam na ponta da compra eles acabam tendo payoffs melhores nos papéis que estão em tendência de alta do que nos que estão em tendência de baixa ou mesmo nos tendência de lado então usem a tendência a favor dos senhores mentalidade número 10 trader profissional operam agressivamente quando ele está operando bem e à medida que ele está operando mal ele vai reduzindo a mão eu cansei de ouvir traders que tomaram o primeiro loss no day 3 no dia tomaram o segundo loss no day 3 no dia e pensam Stormer agora eu tenho que dobrar a mão para recuperar o meu prejuízo não cara tu levou dois loss seguidos tu tem que reduzir tua mão tu tem que reduzir tua mão para que tu consiga voltar a ler o mercado de forma adequada para que tu dê tempo para o teu sistema voltar a funcionar dentro do mercado se tu levou dois loss seguidos é que teu sistema não está funcionando bem naquele mercado então o que você deve fazer? reduz as posições e mantenha-se vivo para o dia seguinte porque o trader profissional sabe que amanhã vai ter mercado então se ele perder hoje não tem problema ele é com o cara amanhã desde que ele esteja vivo para recuperar amanhã se ele começa a entrar nessa neurose de dobrar posições a cada novo trade o mais provável é que ele vai perder tanto dinheiro que ele quebre a conta dele e amanhã ele não tenha dinheiro para operar então este conceito mentalidade número 10 ele é extremamente importante para os traders profissionais existem outros pontos fundamentais que um trader profissional tem na sua mentalidade e que diferem ele dos traders novatos e dos traders perdedores nós vamos abordar um pouco mais isso semana que vem espero que vocês tenham gostado um grande abraço se vocês gostaram não se esqueçam do like ajuda bastante a gente até mais pessoal tchau tchau